Música Salve, salve gente e amigos, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje, Rafael Aguiar. Pô, uma bênção tê-lo aqui, cara, muito legal. A gente sempre se encontra, né? A gente sempre tá nos eventos aí, sempre acompanhando, sempre estamos juntos. Mas pela primeira vez a gente bateu no papo por aqui, né? Verdade, muito bom. Me fala um pouco da tua trajetória, Rafael. Você é um cara muito instrumentista, assim, como começou teu envolvimento com música? Eu sei que a tua conversão é pós você já tocar, né? Mas como foi essa tua envolvimento com os instrumentos e tal, a vida musical do Rafael lá no início? Mas eu comecei a tocar, comecei a fazer aula de música com meus oito anos de idade. Aí depois eu sou em meio de ser jogador de futebol. Ah, todo brasileiro tem essa parada, é. É, exatamente. Aí você vem de ser jogador de futebol. Mas chegou a jogar mesmo? Cheguei a jogar no Bangu, atlético. Aí, futebol de salão, até que meus 15 anos eu resolvi voltar pra música e tudo mais. Aí ali abracei a música, comecei a estudar música, estudar, estudar. E comecei a tocar no secular. E fiquei lá 12 anos, acho, no secular. Você trocou com essa galera famosa aí? É, eu tive algumas bandas, eu toquei, a última banda que eu toquei, que era de projeção nacional, era o Grupo Os Morenos. Os Morenos. Os Morenos. Do Vaguinho, né? Exatamente. Grupo do Vaguinho. Exatamente, aí toquei lá com eles faz dois anos. Rapaz, eu tinha um amigo ali que era o seu Garcês, cara. Pegou o Garcês? Não, ele não precisou. Um empresário, assim, que na verdade representava o Carlinhos Andrade, né? Ah, sim, sim, sim. Que era o dono dos contratos e tal. Mas era uma turma que fez muito sucesso, né? O Charles, né? O Charles André. É, uma galera... O Charles é advogado hoje, cara. É, eu vi ele jogando futebol de salão. O Charles foi jogador, chegou a ser. No canto do Rio, eu vi o jogo dele. Chegou a ser profissional o Charles e tudo mais. Mas trabalhei lá dois anos quase com eles, dois anos, é. São meus amigos, são meus amigos, às vezes quando a gente tá se falando e tudo mais. Fizeram muito sucesso, né? Fizeram muito sucesso. Estou voltando agora. Estou voltando. Aí depois do esquema do secular, como foi essa coisa musical, a compreensão da conversão e do processo pro gospel, assim? É, foi... Inicialmente foi difícil porque eu, na verdade, era um cara que me considerava ateu, né? É mesmo? Não acreditava? Nada. Em nada? Nada. Tudo tinha uma lógica? Eu não tinha nem lógica. Eu acho que eu nem buscava lógica. Eu acho que não, nem buscava. Eu falava, ah, sei lá, não tenho muito porquê. Não queria nem saber o porquê. Eu costumo falar sempre nas entrevistas que eu não tinha... Eu nunca fui um cara... Eu sempre fui um cara bem comunicativo, mas nunca fui um cara... Eu sempre fui muito frio pra esse tipo de parte espiritual. Seja em qualquer, vamos chamar, segmento, né? Sim, sim, sim. Eu sempre fui um cara muito frio, falava assim, Rafael, vamos orar? Não, vamos rezar? Não, Rafael, vamos... Qualquer tipo de reza, de oração, eu falava, não, não participo. Estou fora, né? Não, não participo, não, não participo. Isso era muito claro, muito claro. Até que eu fui numa igreja com o pastor de alma, Correia. Mas quem te convidou? O cara teve que ser corajoso, né? Eu frequentava, lembrei, ponto de pregação mais novo com minha mãe. Mais novo mesmo, sei lá, com meus 5 anos de idade. E depois disso, quer dizer, frequentava por ir com minha mãe e tudo mais. Depois disso, aí já voltando meus 15 anos, toquei esses anos todos e passei, fui num culto. Chegando lá, ah, lembrei. Nani Costa, que é meu padrinho. Aí, pô, vamos lá ver que tem um rapaz que canta muito legal, não sei o que. Não, foi pela música, não sei o que e tal, foi isso aí. Nani, um abraço, meu filho. Era o Kinder? Não, não, Nani Costa, é amigo do Kinder. Não, mas quem ia cantar parecido com o Edmota, eu lembro logo do Kinder. É, mas o Nani tem essa estrutura do Kinder e tal, não sei o que. E aí eu cheguei lá, fui na igreja. Cheguei lá, falei, pô, legal. Aí aquilo começou a me envolver, de certa forma. A música começou a me envolver, me envolver, até que eu ouvi uma palavra, ouvi outra, ouvi uma, ouvi outra. Meu, o negócio começou a bater, bater, que aí começou a entrar. Até o dia que eu me decidi, eu falei, cara, realmente. Tem algo que vem na tua memória, assim, de recordação, que foi crucial, assim, alguma palavra, alguma coisa? Porque eu fico intrigado, assim, eu venho de uma família cristã, né? Então, quando eu me deparo com um ateu, assim, eu fico curioso, assim, né? O que que a ficha muda, assim? O que que, na verdade, chamou a atenção do teu espírito que fez, assim, clique? Nico, eu lembro, esse engraçado, eu lembro, eu não lembro se foi essa pregação que me fez levantar as mãos e entender a palavra da salvação. Mas eu me lembro bem dessa pregação, que foi uma das que me marcou. Se é que não foi a primeira, de fato, que me marcou. Foi a respeito do paralítico que desceu com ele do telhado. Olha só, eu preguei antes de ontem, esses dias, sobre essa mensagem. Aí começou uma viagem. Eu lembro que eu comecei a me perguntar, eu falei, mas pra que levar ele sobre... As perguntas, né? Tudo, tudo, por quê? Levar ele no telhado, o que que não levou? Ah, não, mas é porque tinha uma multidão, etc. Marcos, capítulo 2. Na verdade, ela tem nos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas, né? Mas o Marcos é o mais detalhado do Marcos 2. E aquilo ficou vivo na minha cabeça. Eu falei, cara, realmente existe alguma coisa. Porque eu lembro que eu ouvi a música, eu dava vontade de chorar, sei lá, dava vontade, é, cara. Um negócio que não... Que é espiritual mesmo, né? Que você, às vezes, não consegue muito bem detalhar, né? Agora, no nosso segmento, me fala uma coisa, Rafael. Como aí tem o teu processo de conversão, legal, mas como cai a ficha no sentido de pegar a música e falar, cara, além de eu ter esse... professar essa fé, agora eu preciso colocar essa coisa da música, que é a minha vida a serviço disso. Sim. Como foi esse passo? Aí o Nani, o tal Nani, virou meu amigo, né? O Nani Costa. E aí ele falou, cara, pô, eu também vim do samba e tudo mais. E aí começamos a bater papo, começamos a alimentar, alimentar. E aí montamos um quarteto. Legal. Eu, ele, o Tiago e o Elias. Aí montamos esse quarteto e eu achei até bacana, assim, se a gente for olhar pela parte lógica do nosso... Racional, né? É, não, e a parte lógica, eu digo, do evangeliquez nosso, né? Não, isso não pode, isso não pode. Eles me chamaram, vem pra cá, meu irmão, me abraçaram. E eu lembro que eu comecei a tocar com eles sem estar batizado. E eu lembro bem que eles falavam assim, meu irmão, eu tô vendo, eu vou ver tua mudança. Eu vou ver a tua mudança. Isso era muito claro, era muito claro. E aí acabou que a gente começou a caminhar junto, eu comecei a ter algumas experiências, algumas experiências. E aí a gente introduzia a música nesse quarteto, nesse quarteto. Aí fiquei tocando com um amigo, com outro, com a Gisele, e tudo mais e tal, até que anos se passaram e aí eu cheguei até o meu CD. Vim compondo, compondo, sempre escrevendo, sempre com a caneta na mão. E aí escrevi as músicas desse meu CD aí. A gente vai pro intervalinho rapidinho, no próximo bloco a gente volta nesse papo muito legal, no nosso Sexta Fora com o Rafael Aguiar. Segura, que eu já volto. Vamos lá. Combati o bom combate E guardei a minha fé O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Com ele eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Nem eu sei que posso confiar É preciso ter Vamos lá Um, dois, três, em pé Fé Para provisão Fé Para salvação Fé Para compreender O tempo do Senhor Fé Para o teu milagre Fé Para ver a glória Fé Para ver o impossível acontecer Fé Maneiro Pela fé Legal Essa é uma A maioria das Da estrutura do teu repertório Vem das tuas composições Sim Como você estava falando Veio de um período de Quando é o primeiro trabalho Assim Eu sempre me lembro De algumas pessoas Que já passaram por aqui Rafael Eu sinto assim Que é como que uma Um acúmulo, né Uma coisa que vai acumulando Que você vai guardando Aquilo ali na gaveta Vai guardando Vai guardando Foi assim o teu processo De composição Para chegar até o CD Foi isso mesmo Eu na verdade fiquei com Até defini o repertório Quer dizer Até defini Eu defini ele várias vezes Defini E aí daqui a três meses Aí fiz mais uma Fiz mais uma canção Escrevi mais outra Aí tira uma Mexe na outra Foi assim Até Chegou na hora Eu falei Acabou Agora é esse O repertório Que a gente tem que seguir Legal E como foi a experiência De estar na Universal Assim Que é uma grande gravadora Que Assim Tem muitos Essa onda do indie Tem muitos artistas Que são independentes E você Você está numa estrutura bacana Com a Universal Assim Num selo digital De distribuição Assim Acesso Acessível Às pessoas Pelos canais Aí De Spotify De tudo aí Como é a experiência De começar um trabalho Já com essa estrutura bacana Assim É muito bom Porque As pessoas começam a ter Mais acesso Àquilo que você Você escreve Àquilo que você grava Começa a ser muito mais prática Esses dias A gente estava em São Paulo Já estou aqui no Rio De novo Onde eu moro Quinta-feira Já estou no Maranhão Fazendo divulgação Lá Então assim A gente consegue ter Essa chancela Ali da gravadora Acaba abrindo portas Para a gente conseguir Estar divulgando Aí o trabalho Legal Eu percebo assim Que a tua pegada É uma pegada Assim Músico Você é o músico clássico E você imaginava Estar nessa condição De ser um artista Porque você vem De uma experiência De gigs De ser um sideman De ser um acompanhante De grandes artistas Mas foi sempre Tua perspectiva e sonho Estar na frente Estar na carreira solo Aconteceu Até chegar no meu disco Aconteceu Eu vim fazendo Um trabalho Vim fazendo outro Compondo Fazendo isso Fazendo a participação Com um amigo Até que Eu também tive Meio que Deu uma enchida De gig Rapaz Era sempre muito problema Sempre muito problema Aí eu falava Rapaz Aí você vai ter um evento Aí tem um porquê Aí tem um porquê Aí não pode Aí chega atrasado Aí o outro Não tem um compromisso Isso é em qualquer lugar Seja no secular ou não Tem muita diferença Do secular Para o nosso segmento Em relação a isso Desse comprometimento Pela tua leitura Pela tua visualização Assim Eu posso até Posso estar até Usando as palavras Erradas aqui Mas eu vejo Que parte Parte Do secular Às vezes até Mais comprometido Com relação a isso Do que dentro Não é a primeira vez Que eu escuto isso aqui Não Não é a primeira vez Não Pouca gente De repente Acho que tem coragem De falar isso Mas é É uma realidade Porque assim As pessoas olham muito Para o Não é o ministério Não é não sei o que Tem muitos porquês Mas o porquê É fazer a música Bem feita Com excelência Fazer com excelência Se tem um horário Para chegar Temos que chegar Se temos que passar som Temos que passar som É bem isso É bater firme nisso E eu vejo que é muito Ah não A música é dó Só Lá menor e fá Só precisa disso Acabou Não tem problema É só isso E tal Prova disso Que assim Eu quando faço Os eventos Minha gig é bem reduzida Eu toco com tudo Sampleado Os BGs de tudo Aí toca Eu e o batera Às vezes a gente vai fazer Gig em uma igreja Grandona E o pessoal fala assim Ué Só dois rapazes Só tem dois caras Tocando O que que é isso E aí eu levo o violão Eu levo o contrabaixo E aí tem música Que eu faço contrabaixo Cantando Com batera E o violão Cantando e com batera E os BGs todos A pessoa fala assim Caramba Dois caras Só fazendo E então eu reduzo Sempre ao máximo Pra não ter atraso Pra sempre ser tudo Muito no lugar Ter o controle Desse compromisso Muito no lugar Exatamente Além dessa questão Assim do comprometimento Que diferenças você vê Do ambiente Do lance secular Pro lance do gospel Assim O que que vem A memória Da grande diferença Assim Pô, a diferença Eu vejo que dentro Do gospel Eu brinco que é muito Contra o C Contra o V, né O pessoal fica muito assim Não, eu tenho que fazer assim Porque senão não vende Em formato estabelecido É, não Eu vou fazer assim Porque senão Se eu não fizer assim Não vai vender Eu não me preocupo com isso Eu faço aquilo que eu gosto Meu som Sem preocupar se Se ele é vendável Ou não Eu quero fazer de forma Com excelência Mas sem me preocupar Com esse rótulo Alguém me pergunta Qual é teu estilo Eu sou cara MPB pop O avortismo Até que jeito MPB pop Black Eu tenho meu toque Todo da MPB Tenho o toque do pop Prova disso Assim Que os acordes Sempre vem com sétima Maior Construindo elas assim E dentro do gospel É muito isso Acho muito Contra o C Contra o V Não quero generalizar Pelo amor de Deus Não quero dizer que fulano É igual Se clama Eu digo assim Eu vejo que muitas das vezes Tem essa preocupação Tem uma coisa Tem uma coisa assim Que usa-se muito Esse jargão assim Do mais do mesmo Tem uma coisa assim De um estilo estabelecido Que tem feito Vamos dizer assim A canção congregacional Que a igreja canta E a partir disso As vezes mais do mesmo O que você está falando Não é uma Você não está sendo assim Leviano Não está sendo diferente Do que a gente observa Mas você acha que falta o que? Ou usadia Ou o mercado Ele é difícil mesmo Qual a tua percepção? Eu acho que falta usadia Eu acho que falta usadia Mercado sempre é difícil Eu acho que qualquer mercado Pra você fazer ele Entrar nele É sempre bem difícil Eu falo que Eu não me preocupo Em entrar no mercado O gospel Com força ou não Não me preocupo mesmo Me preocupo Prova disso Eu tenho duas empresas Fora o meu lazer O meu lazer cristão De música Entendi Porque aí eu vou fazendo Da forma que eu acho Bem tranquila E tudo mais Pra não Não ter essa Esse 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 prendimento Vou dizer assim Tirar um refém É Ficar com muito peso Sobre aquilo Se eu não fizer assim E não vai vender Se eu não fizer assim E eu preciso pagar a conta É Não Eu não Não estou preocupado com isso Estou preocupado em fazer aquilo Essa eu acho que é a minha verdade Esse meu som Eu acho que é o som que É o que me agrada E agrada alguns Agrada alguns É isso que é importante pra mim Porque eu vejo amigos Meus seculados E falam assim Caramba O teu CD é pra ouvir no carro Pra eu viajar na estrada O teu CD é pra não sei o que O Bochecha mesmo Que tá comigo Que é meu parceiro Que é um professor de tênis Fala assim Pô cara Esse CD eu tenho que estar dirigindo Ouvindo ele e tudo mais E tal Falei cara É isso aí Eu quero Eu quero que aqueles Que não escutam A nossa música Sim Mais convencional Exatamente Escutem e falam assim Cara é uma música boa de ouvir na estrada É uma música interessante Essa Esse é meu foco A gente tá caminhando pro final Rafael Assim Com toda a tua experiência Assim Oriundo Do meio secular Músico profissional Então a gente percebe assim A tua capacitação Como multi instrumentista Qual conselho você daria assim Pra essa galera Que as vezes tá no nosso meio E tá afim né De ter um CD De ter uma oportunidade Nosso meio Ele tem uma riqueza De pessoas assim Afim de fazer Tem uma Uma quantidade muito grande Verdade Fruto da iniciativa das igrejas Fruto da Do modelo Que a gente tem De vivência cristã Que tem os cultos Que tem música Exatamente E tem que ter uma galera E as vezes é uma galera Que tem a tua experiência Que tá afim de tocar no secular De ser músico profissional Mas que no fundo Quer ter essa oportunidade Que conselho você daria Dessa tua trajetória Que você traz Como uma lembrança importante Daquilo que Deus tem te dado Assim É Eu Eu deixo de recado aí É fazer Sempre com excelência Cara A minha Acho que tudo que a gente Tem que fazer Na vida A gente tem que fazer Com muita clareza E com muita excelência Não fazer o negócio de Pô, quero gravar um CD Não, não Grava com Com prazer Com excelência O repertório é bom É As canções são boas Tem conteúdo Tem Pô A estrutura harmônica É bonita É bem feita Eu acho que é isso Tem que fazer Eu acho que tem música Pra todo gosto também Até a música ruim Tem gente que gosta Não é verdade A música é ruim Às vezes pra mim E pra você Mas ela é boa Para alguém Então assim Mas no geral É isso aí Estudar a música Cai dentro da música Mesmo Estuda e tal Mas cai dentro Também de uma profissão E tudo mais Você vai tirar onda Vai fazer teu lazer Teu lazer Bem feito Uma honra tê-lo aqui Rafael Obrigado Pelo convite A gente vai com mais Rafael Aguiar Na musicalidade Feríssima desse cara A gente se encontra Mais um pouquinho No estúdio Valeu Super valeu E tchau tchau Vamos lá Tu és lindo Pela companhia Do segmento Dos profissionais Da música Das pessoas Que se envolvem Com música Mas tem o tempo De Deus Pra perceber Quando que chegaria O disco solo E a carreira solo Dele É muito bacana Quando a gente Tem esse processo Do qual Muitas vezes O tempo Das nossas coisas Vai chegar Ali na frente E a gente Tem a maturidade De aguentar O tempo certinho De ser formado Daquilo Ter o tempo De maturação E quando vem A oportunidade Você tá preparado As vezes Tem coisas Que a gente Tá frustrado E infeliz Mas não tem como Dar carro Pra criança Pilotar Sabe A idade De pilotar carro Ela tem uma coisa De maturidade Tem grandes coisas Na nossa vida Que tem esse tempo E as vezes A gente não tem A sabedoria O discernimento De entender Tempo de Deus Na nossa vida Fica essa dica aí Deus te abençoe muito Super valeu E a gente fica Com a musicalidade Do Rafael Move as águas Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau